Música Oi gente que é vídeo, serão muito felizes a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vídeo aqui no canal E dessa vez os calmaros desafios Sim, que vocês estão curtindo bastante essa série Fazia muito tempo que eu não trazia E eu estou aqui com o Pedro E aí galera, beleza? Aqui é o senhor Pedro Sim, e bom galera O Pedro, pra quem não sabe, tem um canal muito felizes Então se inscreva no canal dele que vai estar aí na descrição Beleza? E ok, Pedro Oi, fala aí, vai, fala Mano, é que tipo, tá tendo uma multidão aqui Então, né, tô reparando mesmo Que você tá pelado em cima de 35 homens Olha isso, mano Tem tipo um... Pedro, não tem ninguém ali no meio, no caso Que no meio tá vacio, pá Tô bem de boa Cadê você, Pedro? Eu tô... Ó, eu tô aqui na ponte Aqui, tá atrás de você Vai, vamos pra lá Porque aqui tá muita mavuca Oi, tudo bom? Manifestação Ela é rica, ela tem VIP, galera Não tem VIP Chora pro Barra Fly, vai Chora pro Barra Fly Barra Fly, deixa eu ver Você não tem permissão Ah, mano Mas bom, galera Pra quem não sabe, Skyward Desafio funciona na seguinte... Seguinte? Seguinte Seguinte forma Bom, basicamente a gente vai jogar alguns Skywardes Skywardes? É, plural do Skywardes é Skywardes Boa, boa Acabei de inventar isso Mentira É isso aí Mas bom, a gente vai jogar algumas partidas do Skywardes E nessas partidas, quem ganhar mais O outro vai ter que pagar Um desafio em um próximo vídeo Que vocês vão escolher nos comentários desse vídeo Beleza? Pedro Ah, fala Quem vai ganhar, mano? Mano, com certeza vai ser eu Porque... Você? Você lembra, né? Quem você veio apostar, você perdeu Ah, é verdade, galera Tem uma série no canal do Pedro Que é Brigando com a Bibi É Brigando... É Brigando... Ela falou assim, ó Não, o primeiro foi no Hypixel e tal Aí eu fui lá e ganhei dela no Hypixel Aí a gente falou assim Vai nem me central, eu sou a rainha, não sei o que Perdeu também aqui Tá bom, Pedro Tá bom Então, galera A gente vai entrar na partida E vamos decidir logo Quem que é o vencedor dessa bagaça Bora Tereza, galera Entramos aqui na primeira partida E Pedro, você tá ligado, né, mano? Mano, vou ganhar isso aqui Não, tipo assim Pra você fazer um ponto Você não precisa ganhar a partida Você... Quem morrer primeiro... Exatamente Quem morrer primeiro perde... Na verdade... Sim Quem morrer por último Ganha um ponto Exatamente Boa, então vamos lá Ah, Pedro Caraca, mano Eu vi que é uma coisa... Bibi, eu tô bem triste Por quê? Esse é o vencedor que já perde um ponto Por causa que tem tempo pra enderpeer Isso aqui já é filha da mãe Ah, isso é choro, Pedro Não, não, não Isso aqui é roubo, isso aí Ah, roubo? É roubo Então você já tá dizendo que você vai perder Porque você é um bichinho Não Não Isso é melhor que você Cadê você? Ah, mano Eu vou te matar Ah, gente Ah, time Hã? Posso te matar ou é, time? É, mata Vai Meu Deus, velho Morreu Morreu Ah, mano Eu tô bem triste Calma, calma Deixa eu ver o Pedro Deixa eu ver se o Pedro tá bem Vamos falar Vai lá, Pedro Vai lá Vamos ver se o Pedro é bom Vai Você quer que eu ganhe isso aqui? Você sabe... Ó, morreu Você quer que eu ganhe isso aqui? Tá, dá um a zero pra mim Que otário Ó, só queria dizer uma coisa Eu morri porque o cara chegou por trás, tá bom? Nossa, Bebi Eu tô bem puta Mano, não Primeiro A Enderpill é uma bugada Não, ó Isso aí já começa a ser choro Vamos pra próxima partida Não, é uma bugada só mesmo Eu tá com a Enderpill Porque eu também Eu perdi 5 horas Não, eu só com a Enderpill Não, tudo bem, Pedro Você fez um pontinho Mas sabe que eu vou criar essa bagaça, né? Sim, sim, sim Vamos Beleza, galera Entramos aqui em mais uma partida E, Pedro Oi, fala, fala Vai ser a decisão essa aqui? Mano Óbvio que não Se eu ganhar Vai ficar 2 a 0, né? Tem que ficar... Ó, vamos fazer assim Tem que fazer 3 pra vencer Pode ser? Então, beleza Melhor de 3? Não, não melhor de 3 Tipo, tem que fazer 3 pontos Beleza, então Demorou Beleza? Pra quem não sabe Melhor de 3 é 2 Quem fizer 2 de 3 Que a gente ia jogar 3 partidas Então, se a pessoa ganhasse 2 Ela ia ter a maioria Mas, a pessoa vai ter que fazer 3 pontos, tá bom? Beleza, bebê Beleza, calma E cadê você? Eu tô aqui pegando madeira, mano Ah, eu queria te matar, velho Pedro Por quê? Não faz isso comigo, velho Por quê? Eu sou seu amigo, mano Ah Vamos lá Ó, já fiz aqui a minha... A minha vitória Ai, você é hypique, hypique Tempice central aqui, velho Não dá pra usar enderpeel Ó, ó o choro dele Ele chora muito Pro evento central, velho Chora muito Galera, não, sério Assim, é um choro Comentários Qual que é melhor? Central ou hypique? Ai, caraca Bibi Ah Filha da mãe Tá tudo bugado É, você tá meio lagado aí, amigona Não, eu vi que tinha dado um... Um bug do caramba Sai, filha da mãe Ó, filha da mãe lagado também É, a Bibi tá toda louca, galera Calma aí Mano, eu só sei de uma coisa, velho Eu vou ganhar essa bagaça Bibi, tem um cara... Ah, tô vendo Tem um cara na frente aí, vai morrer Você vai morrer Ah, vou? Aham Vai, vai Filha da mãe não deixou nada no bairro pra mim, né? Você morreu já? Para, Bibi Olá, Pedro Vou matar você, tô indo aí Tá, tá bom Só vem Não tô brincando, não Você mexeu Vem aqui, parceiro Eu vim aqui pra te proteger Nossa Nossa, Bibi Sério, você tá fazendo isso comigo? Meu Deus Morreu Sai, Pedro Na moral, Pedro Nossa, você é muito... Você vai ser muito... Pedro Pedro Olha o cara ali do outro lado Morreu Não, não, mãe Não morri, não O cara tá atrás de você Eu vou te proteger Eu vou matar esse cara Ó, vou matar ele por você, beleza? Não é nada, Pedro Matei Ah, morreu Não, 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 não Morreu Não, não, não Não, eu não fiz isso Não, eu não fiz isso, velho Ó, Bibi Eu vou ganhar pra você, ó Falta dois players, tá? Posso ganhar pra você? Bem chorona Eu não acredito que eu fiz isso O que você fez? É resumo pra gente Mano, eu simplesmente me joguei da linha Tá ligado? Eu fui, dei um passo pra trás E caí no moito Eu consigo voar Foi tipo assim, né? Bibi, olha como você ganhou Sky Wars aqui no central Aí sai, bateu nas águas, ó Eita, eita, eita O cara tá puto, Bibi Ah, Pedro Hum Você acha que você vai matar esse cara? Você acha mesmo? Tipo, na moralzinha Lógico, né, mano? Aqui na minha cidade me chamam de... Red Scars Ah, na sua cidade, óbvio Sim Aonde mesmo? Hum Corneiropolis Hã? Corneiropolis 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 Boa Ó Ó, morreu já Você acha que você vai matar o cara, mano? Nossa, eu como Não viaja, Pedro Não viaja, Pedro Não viaja, Pedro Galera, é o seguinte Vocês sabem que eu represento Mano, eu começo mal e tal Porque eu não tô tão animada 2 a 0 Sabe o que vai acontecer? Ó, ó Ó, ó Ó o dedinho subindo aqui, ó Ó, ó Não é rainha? Uhul Sim Vai virar 3 a 2 pra mim Não é rainha do Skyros? Sou Vem, essa galera Entrou aqui uma parte Meu Deus Nossa senhora Ai, esse meu Deus Já deu até a mesma Meu Deus E tem mal e tem ruim Hum Olha lá Olha lá Olha lá Chara pra nós Chara pra nós Chara pra chara Chara pra chara Chara pra chara Ah, mano Esse mapa aqui Echa diamante É difícil Não quero também Aqui Acho que esse é o primeiro É que eu vou matar Mano, eu fico zoando É que eu tô comendo Posso te matar? É Se eu não responder Eu tenho que matar Nossa, Bibi O cara O cara tá putão Aqui comigo, Bibi Tá bom, Pedro Meu Deus Que cara jato, velho O que? Você O que tá acontecendo? Mano, eu não sei Eu tava tentando Pro meio O cara Tocou uma coisa em mim E eu morri Você morreu? Morri Tô zoando, mano Olha a minha cara De quem morre assim Pelo menos na última partida Foi, desculpa É É, Bibi Vai fazer o que? Calma aí Mano, já matei um cara Já Tô frenético Frenético não, né, Pedro? Não força a barra Eu jogo muito isso aqui, mano Meu Deus Parceiro Já morreu aqui? Ah, então você é a menina Que pega fist Que fist, mano A gente tá no Skyward Me respeita Meu nome é Pedro E eu jogo KG Meu nome é Bibi E eu jogo Yeah Ah, mano O cara não morreu Vai, toma Morreu Ah, mano Não acredito que eu morri Sério que você morreu? Nossa Que horrível Ele errou em Derbill Meu Deus Que moleque ruim Meu Deus Aí vem o escrito do Pedro Cala a boca Sua lixa Você é um cocôzão Não sabe jogar Skyward Sua lixa Sua lixa Não, é sério Vai, sem derbill Que é bugada É, sabe o que mais é bugado? Você A sua cara A sua cara Get all the way Get all the way Não suma aí na sua cara Mostra as espinhas aí Suas manchas As espinhas Olha aqui Minha cara de bebê De Baby Johnson Atrás você morreu Morreu Morri, velho Você tá louco? Tô zoando Aqui, ó Abra aqui embaixo Desce aqui embaixo Desce lá em cima É osso, né, Pedro? Você acha mesmo Que eu preciso Descer? Calça de que? De iron? Você não tá sem calça Você é burra Baby Tem um cara em cima de você Meu Deus Quase que eu tomei Tá na torre Quase que eu Que eu Tomei na jabiraca Sim, você ia cair Eu ia tomar um capô Tô pro Void Mano, ele tá de ar Que ele vai te acertar E você vai morrer Ah, vai? Vai Então, vê Ô, você tá ligado Que o morto não fala, né? Ah, desculpa aí, então É? Você perdoa aí Nossa, Vivi Mano, o cara vai te derrubar Tem do outro lado também Não vai não Olha lá, ó Cara Não vai não Oi, demônio Eita Eu fiquei até com medo De mim mesmo agora Vivi Mano, ela é muito boa Aqui no meio Vai pelo meio Parceira, dá difícil perceber Vai no meio, rapper Que o Pedro é tão ruim Que Ó o cara O cara vai te matar Vai mesmo? Vai lá, Dudu Mata ela Vai mesmo? Vai Tá atacando lava Você vai morrer Teu da mãe Não A minha água Nossa, tá abusando Nuno Ah, mas mano Suave Tranquilidade total Sabe por quê? Doisão Que o Pedro já tomou Um pontinho De Sobra Do Bem Dois a um pro Pedro Bora Beleza, galera Entramos aqui em uma partida E mano Já tá dois a um Pro Pedro Eu tô muito forte Vou virar o jogo? Olha Vira o copo Vai Tá bom Ah, filha da mãe Eu achei que eu ia conseguir Matar ele Eu vou ruxar doidão Porque eu tô louco Eu tô crazy É porque eu tô louco Eu tô triste Eu tô suave Toda vez Pode Bagulho é Pode matar um cara aqui? Perdoa, mano Perdoa Matei Matei Matei, Bibi Eu sou assassino É, M&M? Eu sou assassino, Bibi Tô com ele Opa, parceiro Parceiro não é difícil perceber Nossa, o cara Ele é muito tonto Oxi Ô, não chama O cara de tonto não, cara Você acha isso? Ele não pegou nada do baú, velho Meu Deus Quase que eu ponho em Pedro Você não morreu, Bibi? Não Ah, tá Eu chamo você Tô fujo diamante, Fion Tô fujo diamante Quando um moleque Quando um moleque é pró Nisso aqui Não importa Quer uma dica? Ah Vai pro Fist Tá Porém Bibi, eu tô limpando o server todo Não tô usando não Tá, mas temos um problema, Pedro O quê? Meio que eu não tô com nada de vida Eu te duvida Não tem como sair da vida, Pedro Tem sim Não tem, não Faz alguns anos que eu jogo Minecraft E meio que eu tenho certeza disso Tá, deixa eu matar outra aqui, Bibi Ó Epa Hacker Isso aqui é hacker Matei Matei um hacker Ah, velho Não tem nada aqui embaixo, sério? Só tem eu, você Mais alguns caras E... Mano, não queria falar não Mas eu tô bem forte Com 13 maçã dourada Meu Deus Eu consigo Eu consegui Meu Deus Parceiro não Parceiro não Parceiro não Parceiro não Meu Deus Que combada foi essa, mano Tô achando Oi Meu Deus, Pedro Sai daqui, Pedro Vamos viver, vamos viver Vamos viver Tira um PVP final Calma, calma Falta mais um Falta mais um Calma, calma Ó Pra que fazer isso? Porque eu acredito Bora, bora, bora Bora, bora, bora Nossa Nossa Que mancada, galera Ó Ó lá, o cara Em cima de você aí, ó Isso é choro Isso é choro Isso é choro Meu filho já ficou toda bravinha Ele vai matar Eu não Eu não falei Só tem um cara logo aí também É, por que que eu tô conseguindo matar boa? Batei Pedro, isso é choro, velho Não, no meu vídeo eu não podia matar ela Agora no dela Ela mata os amigos Você todas as vezes Galera, não sei se vocês lembram Mas eu já joguei uns três caras com o Pedro E a gente falou assim Ó, vamos PVP final Vamos Aí o que aconteceu? A gente matava o cara E a gente já vinha pra cima Três partidas E ele já roubou de mim Três Aí eu falei Não, não vou deixar não Tá dois a dois essa bagaça Lembra que eu falei? Ó, tava dois A zero Agora vai ficar o quê? Três a dois Moleque Vamos Beleza, galera Entramos aqui em mais uma partida E a partida final Porque está dois a dois Mano Posso virar isso aqui? Ai, tá louco também, né? Pedro, eu acho que eu vou ganhar Sinceramente Eu acho que, cara Sério? Sério, cara Você tem uma dignidade de seus amigos? Não, mano Porque, tipo Normalmente quando Nossa, que louco, velho Nunca tinha visto isso Tipo, quando a pessoa é boa e tal Normalmente ganha No caso, hoje foi muito ruim Eu confesso que eu joguei mal pra caramba, velho Mas, né? É a Bibi Sempre é a Bibi Mas é a vida, né, cara? A vida é dessas A vida é cheia de altos e baixos E a vida é cheia de Bibi Já vou matar um cara aqui Porque eu sou Bibi e Pedro também, velho Eu sou Muito bonito Morri Mano, passa no pai pra um marcola de sniper Morri Pra dela na Tiger Woods, não Eu morri Você morreu? Morri Não A do Carlos Eu tô muito muito com você Ah, 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 ah Que lixo Ah, mano Sem querer O cara vem Nossa Que lixo, velho Ó, velho Era que eu fui matar o cara Travou o negócio Voltou O cara é um lixão, mano Ai, meu Deus O cara é um lixo do caramba, velho Ganha então, hein Duvida? Aham Duvida mesmo? Duvida Pra terminar o vídeo com chave de ouro? Você nunca ganha, você morre Duvida mesmo? Aham Suave então, Pedro Bibi, rainha discurso Se for na China Não, é nem aqui Nem na China Falou, Bibi Morri pro cara Que tava com o couro Mano, eu sei que esse vídeo Assim, ó Foi um cocôzão Porque eu não joguei bem Eu sou um Sei lá Eu tô Meio Tô meio assim Mas bom, galera Só sei de uma coisa O Pedro vai ter que pagar desafio Logo, logo Sai desafio no Pedro No canal Deixa eu amar meu cabelo Que tá osso aqui, né Logo, logo Sai o vídeo do Pedro Pagando desafio Deixem aí nos comentários Que desafio vocês querem Que ele pague E se vocês querem mais Caos desafios Deixem aí nos comentários Beleza? É isso aí Um beijinho pra vocês E Falou Tchau